Sim, não, não continua, é um exemplo, sim, certo. Filma mais daqui, filma mais daqui, mais daqui. Estás a fazer a filmar qualquer coisa? É um exemplo do oscilador. E é um pênalti que vai acabar de oscilador. Carai, faz assim que é para se ver que ninguém está a segurar no lugar. Vai-se mantendo. Com energia exterior, tudo bem? De certo, chega. Não tem nada. Se fosse uma coisa que estivesse definitivamente a movimentar, se a energia exterior... Sinta-se em 30 segundos de oscilação. A convecção entre a ervilha e o camarão provoca o campo magnético, não deixa aqui, oscila. Escita, escita os quarks do prato. E os quarks do prato passam. Eu acho que isto é o poder da minha mão. É. Eu acho que é o view de nylon que está aí, que a câmera não consegue captar que está a fazer isto. Eu quero abrir a máquina da bobinese. Vamos fazer qualquer artifício. Calma, deixa-me manter. Deixa-me manter. Tenho... Vamos, eu tenho sempre. É lá! Uhul! A ervilha está a andar de garfo. Uhul! É o impacto de diversões das ervilhas. Vamos dar a ervilha agora. Vai. Agora é a outra. Ah, o ajuste de ervilha. Agora vai lá, outra ervilha a andar do outro lado, vá. Próximo passo é o pão. É uma tese sobre a ervilha. A oscilação da ervilha. Eu acho que se tu fizeres isto no YouTube, nós vamos ter muitos views. Olha, que realmente. Não vou as nossas vozes estupidas a falar por trás. Vê lá! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O macaco a andar atrás o quê? O macaco a andar por fora. Alguém quer fazer mais alguma experiência? Não. Não? Terminar agora. Terminar.